como é que se resolve esse tipo de questão que envolve gases e estequiometria. Então, vamos lá para esse exemplo aqui. Ele pede para a gente considerar a reação de combustão do metano. Então, o metano, essa substância aqui, reage com 2 mol de oxigênio para produzir 1 mol de CO2 e 2 mol de vapor de água. Bora para cá. Agora, sabendo que 500 ml de CO2, que é o produto aqui, foi produzido a 27 graus Celsius e 1 atm, calcule a massa de metano. Então, perceba que as informações aqui é sobre o CO2, mas a pergunta mesmo é sobre o metano. Então, bora lá. A gente vê, por essa proporção aí do metano e do CO2, as duas substâncias que a gente vai trabalhar, que a proporção é de 1 para 1. 1 mol está para 1 mol. Certo? Então, se eu souber aqui, a partir desses dados de volume, temperatura e pressão, o número de mols de CO2 aqui, eu posso encontrar o número de mols de metano, converter isso para a massa e responder a minha questão. Então, é isso que eu vou fazer. Então, como é que eu vou encontrar esse número de mols de CO2? Através da fórmula do PV é igual a nRT. Certo? Então, isolando o n, que é o número de mol, certo? A gente vai ter o quê? Vai passar o R para o outro lado, estava multiplicando, vai passar dividindo. E aí, eu vou colocar as informações, né? A pressão é 1, o volume é 0,5, porque eu converti 500 ml para litros, certo? Dividido pela constante dos gases, daí é dado, certo? Vezes a temperatura. A temperatura aqui está em 27 graus Celsius, eu posso somar com 273 para ter em Kelvin, 300 Kelvin, certo? Isso tudo vai ser o nosso n, o número de mol. Quando você fizer esse cálculo aqui, você vai chegar ao resultado de 0,2 mol de CO2. A gente aqui está falando de CO2, certo? Então, bora lá para a estequiometria? Vamos aqui para a nossa estequiometria. 1 mol está para 1 mol, então 0,2 mol vai estar para X mol, né? Então, é claro que esse valor aqui de X, se 1 está para 1, 0,2, vai estar para 0,2 também. De quê? De metano. Pela estequiometria, agora encontrei o número de mol de metano. Agora, é só pegar esse valor aqui e converter para a massa. Como é que eu faço isso? Pela massa molar. Eu tenho aqui que, para o metano, a gente tem que 16 gramas está para 1 mol. Então, 0,2 mol vai estar para X gramas. Fazendo essa regra de 3, a gente chega ao valor de X é igual a 3,2 gramas de metano. Então, é assim que se resolve esse tipo de questão. Deixa eu subir aqui para você dar uma olhada, certo? É assim que você vai resolver esse tipo de questão, beleza?